Oi, eu sou a Camila do Vale Tosi, eu faço parte da primeira turma de nutrição do Einstein. Meu ensino médio eu fiz no Mackenzie e eu fiz cursinho no Angulo. Eu escolhi o Einstein por ser uma instituição muito grande em relação a oportunidades. Ele te dá um direcionamento maravilhoso para você sonhar alto. Além disso, tem a questão da estrutura também que chama a atenção de todo mundo. O corpo decente que também é fantástico e tudo isso em conjunto fez muito sentido para mim fazer nutrição aqui. As minhas expectativas para esse curso são as melhores e as maiores. Eu quero fazer tudo que eu tiver oportunidade aqui, aprender com as pessoas, trocar experiência, trocar conhecimento e crescer muito como pessoa e como profissional. Eu considero que meu processo de adaptação ao longo desse semestre tem sido muito positivo. O que me surpreendeu bastante, porque muitos estudantes têm um receio, uma ansiedade, um medo no processo de transição acadêmica. Mas aqui no Einstein, devido a todo o acolhimento e estrutura que eles oferecem para a gente, o processo foi muito mais leve. Eu com certeza indicaria o curso de nutrição para estruturas calouros pela boa estrutura da grade curricular. Ela é muito boa e muito completa e mostra para nós a aplicabilidade das matérias que nós estudamos no nosso futuro prático e profissional. Consigo notar um grande crescimento pessoal e profissional desde quando entrei na faculdade. Somos desafiados constantemente a sair da nossa zona de conforto, desenvolvendo novas habilidades de comunicação, responsabilidade e aumentando nossa empatia com os nossos colegas. Música 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 Música